Olá, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos apresentar para vocês a terceira e última parte da série sobre comércio internacional e política comercial dos Estados Unidos. Dessa vez, a Neuza Bujequian, a nossa convidada, vai falar sobre o que esperar de uma política comercial dos Estados Unidos. Ou seja, será que as coisas vão mudar em relação à China? Será que a gente vai realmente ter mais acordos comerciais? Fica aí a dúvida. Se você quer entender isso tudo, assiste o vídeo. Mas antes disso, já faz um favorzinho para a gente. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Pode fazer isso no final do vídeo também. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, nós temos um programa de apadrinhamento no PicPay e no Catarse e se você puder nos ajudar, nós vamos ficar muito felizes. Nós temos programas de R$ 5,00 e de R$ 30,00 e cada um deles oferece recompensas distintas. Então até lá, assiste o vídeo e conta para a gente o que você achou. Então, esse panorama foi sensacional. Mas acho que ficou uma pergunta aqui. Ok, mas o Trump vai sair. E com o Biden agora? Como é que vai ficar essa situação? Pois é, Lucas. Você estava falando aí de liberal, não tem nada, porque você sabe que tem uma diferença conceitual. Tem o comércio livre e o comércio liberal. Ele já nasce no pós-guerra com essa, tentando contemplar ali os interesses da Inglaterra, principalmente ali e tal. Então ele já nasce com essas brechas todas. Mas o que a gente vai notando é que os Estados Unidos começam a fazer um uso, principalmente de 70 para cá, de meados de 60, mas 70 pega pesado, eles pegam pesado, é realmente essa mudança no uso de ferramentas internas, ou seja, um arsenal de leis internas que dão essa legitimidade, muito mesmo aqui, entre aspas, para eles. Então, assim, o unilateralismo nasce com isso. E aí esse acordo liberal, esse comércio liberal, ele vai ficando cada vez, assim, mais vazio, né, esse conceito, que a gente, é isso. Mas o que o Trump fez foi mostrar que isso sempre existiu, né? Então, assim, a gente não, essas sessões, aqueles artigos lá que a gente falou, 232, 202, que são as medidas compensatórias, 301, todos já foram muito usados, inclusive usados contra o Brasil. A Super 301 foi usada contra o Brasil na década de 80, assim, duramente, e, assim, até começo de 90 e tal. Então, assim, não é nenhuma novidade. O que o Trump fez agora foi, assim, agora eu vou botar tarifas. E aí ele fez, assim, colocando tarifas que são escandalosas, né, para o padrão norte-americano. Claro que a média tarifária do comércio internacional dos Estados Unidos, ela é, a média é baixa, mas eles têm picos tarifários, absurdos e tal. Mas, enfim, você impor, né, a gente vê a imposição de tarifas na ordem, né, de 25%, né, sobre vários itens, né, é algo realmente que a gente não esperava, né. Mas, então, aí você está me falando, tá, mas o Trump agora está indo embora, muito contra a vontade. Aliás, a gente, né, só, a gente tem que esperar até segunda-feira, né, para ver se ele vai embora mesmo. Mas, enfim, ele, acho que ele já está com as coisas encaixotadas e já devolveu o cachorro que ele adotou, só para fazer, né, aparecer. Eu acho que ele já devolveu. Falou, Melani, devolve, vai o cachorro aí, porque as coisas, você viu que apareceu numa chave, mas, enfim. Bom, quais são as perspectivas, então, de comércio na América do Norte, então, com o Biden, né, seria essa a sua questão. Durante a campanha, o que a gente viu foi que, apesar das abordagens, né, e visões de mundo fundamentalmente diferentes, né, mas tanto Trump quanto Biden, eles faziam diagnósticos semelhantes em matéria de comércio. Até porque os democratas aprenderam com o tombo que eles levaram em 2016. Então, sabe, agora, o Biden, os estrategistas da campanha do Biden, os democratas, iriam colocar isso de forma, né, para não deixar dúvidas ou dar esse amparo, né, essa esperança aí para essa classe média tal que estava sendo deixada para trás, né, quer dizer, os ganhos da globalização, produziu toda essa desigualdade, e aí os democratas falaram assim, não, chega, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa mesmo e tal, e o que vai ser isso? Arrumar a casa. Então, essa reivindicação do chamado comércio justo, que o Trump usa muito, se você pegar um sistema, você começar a contar a palavra fair, unfair, ou fairness, fairless, nossa, você vai encontrar trocentas nos documentos todos das agências do Poder Executivo, né, isso também tem no Congresso, é claro. Mas essa reivindicação desse chamado comércio justo não é uma coisa com o Trump, não surgiu com o Trump, conforme eu já falei, então, assim, ele é anterior ao governo Trump, bem anterior, e ele foi levado muito à prática pelos governos democratas, né, e republicanos também acabavam falando, o Congresso fala muito isso, né, e aí seja o Congresso de maioria democrata ou republicana, mas quando está bipartidário, né, ou seja, está ali, eles estão alinhados, então, isso é muito ouvido, você lê muito sobre isso, então, com o Biden, o termo aparece nos discursos, de novo, então, assim, ele vai fazer isso, ele vai recorrer a isso, então, o esperado é que haja uma mudança de foco, então, assim, vai passar, é esperado isso, né, a gente está fazendo aqui prognóstico, né, estou aqui com a bola da cigana, passando das relações transacionais para o multilateralismo, mas aí eu chamaria atenção que, assim, é um multilateralismo sob liderança dos Estados Unidos, né, a gente já falou sobre isso, né, Lucas, e aí convocando os aliados, ou seja, convocando a Europa, convocando o Japão, aceitaram o padrão estadunidense, então, assim, eu não me engano sobre isso, sabe, assim, eu acho, eu espero realmente que vá acontecer isso, né, e tem muitos analistas prevendo isso, né, então, o objetivo não será outro se não defender os interesses econômicos dos Estados Unidos em todo, né, assim, em todos os setores da indústria, né, da economia e em todas as regiões, então, é isso que eles vão tentar fazer, e é isso que está pedindo o establishment, né, do Partido Democrata, é isso que está pedindo os conservadores republicanos também, então, assim, né, desde os mais conservadores até os mais de centro ali, os moderados, todos eles vão pedir a mesma coisa, porque é isso, então, assim, eles estão vendo que eles precisam fazer algo, né, então, apesar do tom moderado do Biden, se comparar da retórica bem combativa do Trump sobre o uso das tarifas, né, e toda essa guerra comercial que ele imprimiu, né, no governo dele com a China, o Biden compartilha com o governo Trump uma preocupação, uma apreensão sobre o retorno a uma política de livre comércio tradicional, ou esse comércio liberal que a gente estava acabando de falar, ele também tem essa preocupação, com certeza, né, então, assim, a gente não vai mais ver, provavelmente, o que a gente via, assim, essa maior descrição no uso dessas ferramentas, né, desses remédios aí comerciais e tal, para equilibrar o comércio e trazer, assim, o parceiro, né, enquadrar o parceiro aí para uma reciprocidade, que os Estados Unidos julgam que os parceiros não praticam a reciprocidade, né, na verdade, eles pagam a conta bem antes, eles pagam, assim, pedágio, né, e depois o cara fala assim, deixa eu respirar, né, mas não, enfim, eles querem que continuem. Bom, sem dúvidas, os próximos quatro anos, eu acho que serão caracterizados aí por uma tensão grande comercial com a China, né, eu estou repetindo o que todo mundo está falando, gente, então, tá, mas eu também acredito nisso. E a gente deve lembrar que o Biden não declarou um compromisso unilateral de rescindir as tarifas e barreiras que foram introduzidas pelo governo do Trump. Então, ele falou assim, não, olha, é importante trabalhar com os aliados, com as nações aí, amigas, aliados, aliás, ele não usa o termo amigo, ele usa aliado, Trump que usa amigo, né, ele é meu amigo, né, ele não fala que é a nação, ele nomeia o governo e diz assim, o Obrador, Lopes Obrador é meu amigo, o Bolsonaro é meu amigo, né, ele não fala o Brasil, não fala, enfim, e depois a gente, depois tem que entender o que é esse grau de amizade dele que não passa do cara que você encontra ali no farol. Então, ele enfatiza, assim, que é importante trabalhar com essas nações aliadas para reformar as regras do comércio internacional, né, então, reformar o M6, que ele está falando, enfrentar a China, então, como é que eles vão fazer? Mas ele não vai, ele não disse que vai tirar as tarifas, né, então, a gente pode esperar essas tarifas ficarem aí, e eles fazerem novas investigações, fazer uma rodada de negociação, então, enfim, a gente pode esperar isso, né, o que dizem também é que, embora seja improvável que as tarifas sejam impostas com essa mesma agressividade, né, essa mesma, essa escancarada, essa forma escancarada do presidente Trump, o governo Biden pode usar as tarifas, como, assim, eles disseram, assim, conforme for necessário, e apoiado por uma estratégia para lidar com as violações das regras comerciais. Ok, o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que, sim, vamos usar de novo a 301, a Super 301, a Sessão 232, para dizer que é por questão de segurança, a nacional, eles podem muito bem usar isso, né, a 202, que é essa questão de medidas compensatórias, quando tem um surto de importação, quer dizer, se ele está dizendo que se for apoiado por uma estratégia para lidar com as violações das regras comerciais, ele está legitimando esse uso, ele está dizendo, é bem possível que eu use, mas, olha, não se preocupe, só se você estiver fazendo algo errado. É mesmo, o Brasil estava tentando vender camarão para eles há algum tempo e desistiu, falou assim, chega, porque os caras estão dizendo que eu estou fazendo dumping. E não dá, né, não era isso, enfim. Então, assim, espera-se um uso mais restrito, né, das tarifas da Sessão 232, talvez, né, e isso seria um alívio, um alívio para os países afetados, mas, assim, mas isso está na lei deles, então a gente não sabe, né, quer dizer, se tem uma catástrofe mesmo aí, uma coisa, né, assim, de não conseguirem reanimar as economias, a economia global, o que será que vai acontecer, né, quer dizer, será que a gente vai estar diante de uma década de 30 de novo, né? Então, quanto ao novo NAFTA, em específico, o que o Biden, ele falou, que ele já expressou, né, que ele considera o NAFTA novo, o USMCA, como padrão ouro. Ele parece que gosta do que ele viu lá dentro, né? E eles, eu ouvi outro dia aí um estrategista democrata falando na CNN norte-americana, né, a própria, lá dos Estados Unidos, não é o que passa aqui, que o Biden, né, que os democratas, há democratas, é claro, que a gente tem a linha mais esquerda, mas, assim, que tem democratas que gostam do que está lá, o padrão parece bom, e especialmente seria interessante em matéria de controle, né, ou seja, essa fiscalização, esses comitês que vão fiscalizar as reformas, o avanço das reformas no México, o que está acontecendo mesmo no Canadá, principalmente naquelas províncias do Canadá, que tem uma restrição de exigência, né, de que os dados, os data centers sejam locais, né, enfim, vai haver uma pressão ali em relação a, para que o Canadá no futuro liberalize isso, né, vai haver também controle, fiscalização, nas cláusulas trabalhistas, essas cláusulas que o Canadá precisa pagar esses 16 dólares, ou seja, ele está querendo levar, já que eu vou pagar 16 dólares no México, eu pago 16 dólares na Califórnia, né, eu não vou ficar aqui, é isso que ele quer, é isso, então ele está dizendo assim, olha, eu vou ser implacável com relação a isso, 45, sei lá, 50% do automóvel vai ter que ser partes, né, produção de partes e peças aí de fábricas que paguem esse salário mínimo aí de 16 dólares a hora. Com relação ao meio ambiente, né, tem cláusulas de meio ambiente dentro do NAFTA, eu não mencionei aqui, não é um tema que eu estudo, mas tem essa cláusula de meio ambiente, e agora que eu me lembrei, né, eu pulei, está vendo, tinha uma cláusula lá que eu pulei, mas era essa cláusula de meio ambiente, que diz o que lá? Que, na verdade, é com relação a lixo marinho, é com relação a pesca, é com relação, tem umas coisas assim de, mais de ordem prática, não de matriz energética, é claro, né, o Trump não ia colocar ali uma cláusula de matriz energética limpa. Então, o que eu imagino é que, com o Biden, essas regras de meio ambiente, elas podem ser acionadas exigindo uma integração aí dessa matriz energética limpa, na medida do possível que ele conseguir implementar dentro dos Estados Unidos, talvez ele exija isso para os parceiros. Mas isso primeiro ele tem que vencer o desafio que é dentro, né, que esse é um grande desafio para eles, né. Então, eu acho que eles devem ali, ele deve, pelo menos no discurso, ele fala isso, né, que as cláusulas ambientais do USMCA deveriam ser respeitadas e devem ser realmente, tem um padrão que deveria até avançar e tal. Mas ele, o que a gente colocaria ainda com o Biden, isso eu falei em relação ao novo NAFTA, né, o NAFTA 2.0. Mas, assim, em relação aos outros países, de um modo geral, aqui, se a gente estender isso, né, para a América Latina, América do Sul aqui, eu acho que não vai ter novos acordos, né, ele já disse isso, ele falou que até que consiga resolver o problema de casa, né, seja o problema doméstico, econômico, os Estados Unidos estão, enfrentam três crises, né, então, saúde, economia e uma crise social, da desigualdade, né, a desigualdade econômica, mas a desigualdade racial, então, tudo isso, realmente, são problemas enormes, para eles, ele está dizendo assim, olha, enquanto eu não conseguir resolver isso, melhorar a qualidade de vida, né, as condições de trabalho, a educação e tal, enfim, toda, né, a própria questão ambiental dentro, eu não vou sair buscando novos acordos, então, qualquer esperança do Brasil, em ter um, eu nunca acreditei que teria um acordo comercial com o Brasil, mas, enfim, tem gente que acredita, eu acho que, que realmente não é com o Biden, não é, não são nesses próximos quatro anos que isso, é, seria possível, né, então, o novo NAFTA é um instrumental mesmo, no propósito de arrumar a casa, então, faz com isso, e arruma a casa, quer dizer, não cria tantos problemas para a casa, porque o TPP seria um problema, né, maior, porque aí você teria, realmente, mais parceiros comerciais, e, ao mesmo tempo, ele escreve as regras no âmbito internacional, quer dizer, ele deixa uma marca, ele imprime uma marca ali, e que deverá ser seguido, né, e aí, assim, a gente está pensando que depois são negociações, são modelos que vão ser tentar, vão ser apresentados para a Europa, para o Japão, para a Coreia do Sul, né, então, o que que são, o que, esses países, ou mesmo Austrália, Nova Zelândia, é a base aí dessa coalizão de países que ele, que ele imagina fazer para, para enfrentar a China, né, e aí, enfim, vem, vem muitas coisas, né, as tais reformas, das organizações internacionais, então, a gente pode pensar na reforma da OMC, né, e aí, assim, regras mesmo que eles já estão costurando, isso já tem naquela reunião trilateral que é com o Japão e a Europa, já fizeram, o próprio Trump já fez reuniões, né, com essa, com esse, essa, como é que é, essa trinca aí, né, esse tripé aí que mandava no mundo, né, que costumava mandar no mundo antes da China, que é para o quê? criar novas regras de contenção para a China e qualquer outro que venha, né, como nas frentes aí, nas dimensões digitais, da economia digital e biotecnologias, né, a gente está vendo agora com as vacinas, né, então, assim, por exemplo, então, você tem aí isso que eu acho que nessa, nessa frente o Trump precisa fazer um, se aproximar realmente desses aliados, mas não vai ser comércio, não vai ter acordo da parceria transatlântica, isso eu acho que não acontece, não. Enfim, olha, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, Lucas. Foi uma aula, isso sim, maravilhoso, isso aí dá um contexto para quem quiser fazer, quem está procurando o tema de TCC, de mestrado, de doutorado, já tem aqui um material gigante para poder começar a pesquisa, porque foi muito legal, aprendi muita coisa, eu mesmo não sabia do tamanho, da importância desse acordo renovado, então, eu estou surpreso, eu realmente achei que, em geral, especialistas, alguns estavam falando, não, são pequenas mudanças, só aprofundam certas coisas, mas não falaram a medida, nem a forma, e eu estou realmente impressionado, então, eu só tenho a agradecer, Neuza, foi sensacional, foi uma aula, e já quero você de volta aqui ano que vem para a gente falar a partir do Biden o que está acontecendo e como é que as coisas estão, estão fluindo. Com certeza, eu venho, com o maior prazer, você sabe, eu sou a mulher que fala, mulher que fala, dizem que é pleonasmo, não, isso é um machismo absurdo, porque eu conheço, enfim, eu me conheço, eu sei, eu gosto de falar, eu gosto de dar aula, então, eu faço isso com muito prazer, e isso que é legal, acho que falar com conteúdo, eu aprendo todo dia, realmente, é claro que a própria leitura do acordo, eu falei para você, quando eu fiz as primeiras leituras, e eu até afirmei, assim, dizendo assim, não, realmente não tem, são mudanças incrementais, eu tendia a acreditar, mas se você olhar que essas regras, elas criam precedentes, elas criam referências que depois você não pode botar, então, se a gente pegar a base do institucionalismo histórico, ele diz justamente para a gente isso, ou seja, você cria ali uma contenção, os meninos lá que pesquisam comigo, do INEU, não estamos tão diretamente ligados, mas a gente se encontra em vários eventos, o Tiago Lima, o Felipe Mendonça e o Tulo, o próprio Tulo, que é o mestre de todo mundo, eles usam esse conceito de diques institucionais, que é isso, então, assim, você já cria isso, então, uma vez que foi criada uma regra, uma vez que foi, já foi aventada, já foi discutido ali, então, você colocar, estabelecer uma regra sobre manipulação de moedas, ou seja, sobre essa política cambial, você cria um precedente super importante, né, e aí você, a forma como, engenhosa, como eles resolveram de tirar a regra investidor-Estado, para contemplar os interesses dos países desenvolvidos que estavam sendo, que aí tem uma sociedade muito mais ativa, grupos da sociedade civil muito mais mobilizados e tal, então, tira essa regra e, portanto, né, assim, tenta aplacar esse problema, mas ele mantém para o México, ele mantém para os países em desenvolvimento, então, tem uma discriminação dentro de um único acordo, então, é um acordo que tem regras diferentes, né, então, acho que isso tudo, ele tem uma importância, e no começo, eu mesma não percebi isso, então, eu fui aprendendo com essas leituras e vendo, é claro, quando você está olhando, né, eu escrevi, inclusive o livro, aí, você está no olho do furacão, né, quer dizer, eles estavam em negociação, eles estavam ainda, né, assim, nas portas fechadas e tal, esse acordo só foi revelado agora, né, então, eu já tinha escrito o livro, então, assim, a gente evolui com isso, né, com a publicação do material, e eu mesma repenso vários conceitos, enfim, é um tema, Lucas, eu trabalho, bom, eu trabalhei já mesmo, nas empresas com isso e estudo isso há tanto tempo que eu falei assim, é um filho já crescido, adulto. É, a tese é praticamente um filho mesmo, né, se a gente continua... é a tese. É, a tese é uma coisa assim, né, que é um período difícil da vida, a gente não vamos nem falar aqui, né, como que é que a gente vai desanimar, mas não é para desanimar, não, mas é um desafio, né, acho que é um grande desafio, é uma grande conquista, e assim, a gente tem um, o estudante tem um grande mérito, né, acho que o orientador sim, mas o estudante, ele é a prova, assim, da resistência, da, né, você fala, não vou desistir, não, vou dormir essa noite, porque amanhã vou me matar. É isso mesmo. Loucura, né, vou jogar tudo pra cima. Vou jogar tudo no Rio, eu falava assim, vou passar ali no Tietê, voltando de Minas, né, eu falava assim, para o carro que eu vou jogar todo o meu computador ali dentro e nunca mais quero saber de nada, né, mas enfim. Mas deu certo, é isso que importa, né, é isso. Ó, gente, foi um prazer enorme, a Neuza está, as portas estão abertas sempre, para o pessoal do E-mail também, nós temos vários amigos lá, americanistas, então a gente sempre se encontra por aí, então são parceiros, venham aqui conversar conosco também, a Neuza já está convidada para o ano que vem, então, é, espero que vocês tenham gostado, Neuza, se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, fique à vontade. Pessoal que segue aí o EDCC, olha, é muito legal, eu conheço essa dupla, eles são assim, tem uma energia, uma garra, são trabalhadores, são sérios, eu não estou falando isso para falar, eu poderia ficar quietinha aqui, né, ele falar e eu falar, obrigado a todos e tal, mas de fato, né, são pessoas aí realmente muito comprometidas com os resultados aí, entregam, eles entregam, e, então assim, eu agradeço, também agradeço a esse público aí, que é bem legal, assim, eu vejo comentários e tal, então assim, eu estou muito feliz, e vocês também podem visitar a gente lá no site do INCT Neu, e no nosso programinha Diálogos no ano que vem, para ver o que a gente tem, o nosso próximo, o último programa desse ano, dessa série, vai ao ar na quinta-feira que vem, então, se vocês quiserem acompanhar a gente, a gente vai estar lá, às sete da noite, ele é lançado normalmente, então, é isso, muito obrigada, Lucas, mais uma vez, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Imagina, eu que agradeço, a recíproca é verdadeira, estamos trabalhando juntos aí, para aumentar essa rede de americanistas, então, pessoal, é isso, muito obrigado, a Neuza arrasou, como sempre, né, e espero que vocês tenham gostado também, se for o caso, né, se vocês tiverem gostado, e eu sei que sim, aproveitem para curtir, então, esse vídeo, deixar o comentário de vocês, podem mandar pergunta, inclusive, que eu mando para a Neuza, que ela vai usar isso tudo aí, para voltar depois, só tirando dúvidas de vocês. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se foi o caso, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, e a gente se vê nos próximos vídeos. Ah, lembrando, a gente tem um programa de apoio, no Catarse e no PicPay, e se você puder nos ajudar, a gente vai ficar muito grato, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.